O município de Aracruz recebeu nesta terça-feira o encontro Simplifica Espírito Santo. O objetivo é facilitar a abertura e encerramento de empresas no Estado. O encontro promovido pela FINDES em parceria com a Junta Comercial do Espírito Santo e o Conselho Regional de Contabilistas do Espírito Santo aconteceu no SESI Senai e contou com um bom número de participantes. O prefeito de Aracruz e o secretário de Desenvolvimento Econômico falaram sobre a importância do evento para o município. A participação nossa específica aqui no Simplifica, que é um programa, uma ferramenta criada pelo governo do Estado, ela vem somar a sala do empreendedor que nós estamos implantando em Aracruz. Então, isso vai facilitar a abertura de uma nova empresa e também a preocupação de que a empresa, no momento que ela terminar as suas atividades, ela possa desfazer isso sem que ela fique com pendência junto ao município. O programa Simplifica vem para facilitar a vida do empreendedor na abertura, na alteração e no fechamento de empresas. Mas, para isso, nós precisamos treinar todos os técnicos da prefeitura que estão envolvidos nesse processo de abertura de empresas, juntamente com os contadores e os empresários. Nós estamos querendo facilitar o ambiente empreendedor do nosso município. A Federação das Indústrias do Espírito Santo foi representada pelo vice-presidente institucional da FINDES, Luiz Soares Cordeiro, que destacou a importância do projeto para a classe empresarial. Ele é, sim, fundamental porque ele integra os principais atores na abertura de empresas, na funcionalidade do aspecto empresarial. E a FINDES, nessa parceria com o governo do Estado, em especial com a Junta Comercial do Espírito Santo, está levando esse treinamento para os empresários, para os contadores e para os servidores públicos de todas as regiões onde a FINDES tem atuação. Coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento, o Simplifica envolve diferentes secretarias, órgãos e instituições representadas no Comitê Estadual de Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Ao todo, serão 15 eventos que vão acontecer em todas as diretorias regionais para tirar dúvidas e treinar profissionais também do interior do Espírito Santo. Hoje, por exemplo, leva-se quanto tempo para se abrir e fechar uma empresa? E com esse programa em funcionamento, o que pode melhorar em relação ao tempo? Dependendo do ramo de atividade, pode levar 30, 60 e até 90 dias. Com esse novo sistema Simplifica, geralmente, se todos os órgãos estiverem integrados, como Receita Federal, Estadual, Municipal, que é a intenção do programa, vai levar em torno de 48 horas para se abrir uma empresa. É por isso que isso vai facilitar a vida dos empresários, dos contadores e de todos envolvidos no processo.